Deixa eu ver o primeiro superchat aqui do Gustavo. Obrigado, Gustavo. 100mg de espionato por semana é uma boa TRT? Eu diria que é uma ótima TRT, né? Um homem usando 100mg de espionato por semana, ele vai ter da ordem aí de 600 a 700 nanogramas por decilitro de testosterona ao longo da semana, tá? Vale lembrar que, tá? Eu já vi mulher tomando isso, eu já vi mulher tomando mais que isso, tá? E uma mulher com 700mg de testosterona, ela deixa de ter o que são características femininas, tá? Então não adianta falar, ah, mas ela é meia, né? Eu não sei porque existe ainda pessoas profissionais que insistem em dar essa dosagem dessa droga para mulheres. Não tá certo, não tem nada que sustente esse tipo de ação e é extremamente virilizante. O que irá depender de como é que é o organismo dessa mulher, como é que é, o que ela tem de carga genética para manifestar esses caracteres, né? Então, lembrando que TRT, né, Gustavo, é para um cara que tem ou hipogonadismo hipergonadotrófico, né? Porque ele falhou na produção de testosterona, porque ele não tem mais testículo, ou porque ele envelheceu demais, ele realmente não tem a capacidade de produção mais do hormônio, ou então por conta de remoção cirúrgica. Teve um câncer, irradiação, então são nessas condições, tá? TRT, acima dos 65. Eu acho que pior do que você fazer um processo de anabolismo sem saber o que tá fazendo, é você querer dar um nome para amenizar as coisas. É a mesma coisa que contar mentira. Ah, o fulano tá fazendo TRT. Quantos anos ele tem, né? Ah, 35. Não, ele tá anabolizando mesmo, é isso que ele tá fazendo. Eu não falo isso com julgamento moral, né? Se eu falasse, eu ia falar, ah, o fulano tá tomando bomba. Eu acho que quem fala isso é uma coisa meio imbecil, né? A pessoa que usa essa expressão eu acho meio imbecil, né? Que tem um déficit cognitivo bem grande e que tem uma dificuldade de socialização e integralização da sua opinião, bem importante, tá? Mas vamos dar nome certo. Se você não tem 65 anos de idade e usa testosterona, você tá num processo de anabolismo. Se você não tem coragem nem de assumir isso, então você não tinha nem o que tá fazendo. Mas eu não acho, portanto, uma boa ideia. O espionato de testosterona, ele tem uma diferença das outras preparações, ele aumenta muito a irritabilidade. Eu tenho alguns pacientes que fazem TRT pelas duas razões, né? Ou porque são mais velhos ou porque tiveram um problema e perderam testículo ou o testículo não funciona e de todos os pacientes, são algumas centenas, né? Somente dois se adaptam com o cipionato, tá? O resto não tolera. Ele retém mais líquido, ele deixa a pessoa mais avermelhada. Então, se você olha a pessoa, ela tá com aquela cara de bolacha, assim, né? Se ela tá tão inchada que a borda da órbita fica inchada, avermelhada, é muito... É muito caricato, sabe? É muito caricato. Que nem acne nas costas, é muito caricato. Então, eu acredito... Eu vejo que existem medicações melhores pra fazer esse tipo de coisa. Gustavo, ainda sobre o TRT, seria melhor então partir para o blend, durateston, nebido ou gel em razão desses efeitos indesejados de cipionato? Então, na verdade, eu não sei que caso você tá falando, tá? Se você é jovem e você tem produção natural de testosterona, a recomendação é que você pare de usar testosterona e você deixe o seu corpo produzir sua própria testosterona. Principalmente se você é jovem, né? Quando o cara tá mais velho, 40, 50, mais balhadão, é... tudo bem. É aquela coisa que passa, tá? Mas é muito claro você ver na pessoa estigma de que ela tá com excesso de hormônio, tá? E a nebido não é um blend. Na verdade, a nebido é um tipo de... É um óleo, é um veículo que faz com que você acabe fazendo com que a testosterona dure até dois meses, né? E o gel também não é um blend, né? O gel é testosterona isomolecular que você aplica na pele e ele tem uma base transdérmica que faz aquilo ser absorvido, tá? Então são coisas diferentes, Gustavo. De verdade, cara, olha pro teu físico, olha no espelho. Se você não tiver igual um fisiculturista, para com isso. Real. Não se engane, tá? A pior condição que tem... Acho que a pior situação são as pessoas que se enganam. Quando eu treinava em Marília, eu não vou falar o nome do menino, mas tinha um menino que era feio, 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 feio. Ó, eu não sou bonito, mas... Sabe, esse moleque era mais feio que batendo a mãe na noite de Natal que esfriou o peru. Sei lá, quando ele era criança, pegou fogo na cara dele e o pai dele apagou batendo com um pau com prego na ponta. Ele era muito feio. E... E ele... Ele parecia uma aranha. Ele tinha umas pernas compridas, um tronquinho, uns braços. E, cara, ele tomava de tudo. Tudo, tudo. De limpou a Tuffman aí com... 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 Com hemogenin. E nada funcionava. E nada. Sabe? Nada. Era impressionante. Era aquele físico de caixa de banco dos anos 80. Sabe? É... Não ia, velho. Não ia. E cada vez que a gente via, ele tava tomando mais coisa. Ele tava com mais colateral. Ele tava com aquela cara de... De bolacha. Até um dia, que explodiu tanta espinha nele do que ele tava tomando, que o apelido dele virou Choquito. Nossa. Aí ele virou a cara pra todo mundo. Não falava com mais ninguém na academia. Ele ficou puto. E, cara... É foda, né? Você vai fazer uma coisa que tá errada. Você tá vendo que tá errado. E até o ponto dela te levar você passar ridículo. Não faz sentido, né? Então... Gustavo, eu tô te falando de... Na amizade. Se você tá fazendo uma coisa que você não tá vendo resultado. E que você tá procurando alternativa. Cara... Para. Para porque isso vai te levar passar ridículo. Tá? Lembrem assim. Se for conveniente pra vocês. Aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens. Não são muitas. De que... Preciso seguir mais de uma vez. Porque... A plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram. E do YouTube. Pelo sim, pelo não. Aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã. Umas sete da manhã. Tamo aqui fazendo card. Trocando ideia pra deixar o dia melhor. Combinado? Combinado? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.